...importante. Vamos deixar as condições medievais de saneamento para trás e vamos entrar finalmente na possibilidade de igualdade de oportunidades para o brasileiro. Quando perguntam em que país aumentou ou diminuiu o preço da água, o que nós estamos falando não é de preço da água, é da disponibilidade da água. O que nós não temos no Brasil é água potável para 35 milhões de brasileiros e saneamento básico para 111 milhões de brasileiros. O atual modelo está completamente falido. É um modelo que condena o pobre à miséria, é um modelo que condena o pobre à sua condição de não ter menor possibilidade e de igualdade. Vimos os números e realmente vamos votar hoje o novo marco do saneamento básico. O novo orienta não.